Vem mulher pro supaco da cobra, putaria pra rolar DJ Davi que tá calhela e a mulher joga pro ar Aqui no supaco da cobra que a mulher joga pro ar Vá, 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 bate a porceta no saco Vá, 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 bate a porceta, bate a porceta, ceta, ceta, ceta Vá, 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 bat a porceta no saco O Davi que tá canela e o Birimbolé boloado Vá, 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 bate a porceta no saco Vá, 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 o pingue-pongue que bai tá canela E a mulher joga de quarto, vá, 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 bate a Se joga, se joga, se joga no pau, piranha Caranjela, tá muito louca, caranjela, tá muito louca Mas ela tá no sumpar, ela fode com a tropa que cai no atitude Caralho, ela tá muito louca, caralho, ela tá muito louca Mas ela tá no sumpar, ela fode com a tropa que cai no atitude E aí mano Rick TDA, pra mim ter uma espiga danada Vem mulher pro sumpar, com a cobra a putaria tá rolar DJ Davey quem tá galeta? E a mulher joga pro ar Aqui no sumpar, com a cobra a mulher joga pro ar Fafafafafafafafafafabate a porceta no saco Vá 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 E a mulher joga de quatro, vá 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 Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode